Eita, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você. Tá bom, não, mas tem cerveja, tem cerveja. Tira a foto, tira a foto. Eu não desculpe de nada. Como é que é? Não, tem, tem, como é a declaração, como é que é? É, tem discurso. Discurso, discurso, discurso. Eu não desculpe de nada, eu não desculpe de nada. Agora que eu vou desculpe. Ai, obrigada, gente. Sim, mas... Diga. Discurso. Obrigado. Pronto.